Olá pessoal, tudo bem? E na pintura de hoje, nessa videoaula, nós vamos explorar um canto de muro. Olha que legal, uma pilastra aqui, um canto de muro com uma primavera, enfim, pegando um pouco de algumas das belezas que passam às vezes desapercebidas nas grandes cidades, né? Tem lá um canto de muro, ali com uma primavera e a gente acaba, uma primavera e a gente acaba passando batido ali. E pra isso, adivinha, tô pintando com o que? Tinta acrílica, isso mesmo, vou aproveitar essa onda que eu venho testando a tinta acrílica, tô passando aqui, ó, o azul tramar com o branco puro, tá? É, azul tramar e branco, a mistura que eu tô mandando aqui, eu não tô usando nenhum secante na tinta acrílica. Por que que eu não estou usando nenhum secante? Eu vou querer me aproveitar justamente da secagem rápida da tinta acrílica pra eu obter os efeitos que eu quero ali, nesse meu detalhe, nessa pintura de canto de muro. Então, aqui, ó, azul tramar com branco, misturinha ali, deixei um azul bem agradável aos olhos. E aqui eu não vou investir em nuvem, tá? Essa parte do céu eu vou deixar o céu azul mesmo. Então, essas falhas que vocês estão vendo aqui serão preenchidas depois com a primavera. Aqui, ó, o professor fez o risco hoje com o lápis. Confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com linhas retas. Então, o professor é do caos. Tudo que envolve coisa reta complica a vida do professor. Então, eu risquei ali com o lápis essa tela aqui pra vocês. Ó, já fiz uma cobertura completa ali da parte azul. E agora eu já vou partir pra primavera? Não, não vou partir pra primavera. Eu vou fazer todos os arremates de canto desse muro. Vocês vão acompanhar agora pra depois entrar com as cores do muro, da pilastra e, posteriormente, a primavera. Bom, pessoal, agora eu vou começar a fazer alguns arremates aí ao redor do muro. Então, eu tô pegando aqui o amarelo indiano, ó, com um pouco de vermelho óxido transparente. E eu vou começar a esculpir aqui, a pintar algumas falhas. Agora eu joguei um pouco de laranja aqui, ó. Eu vou dando uma manchadinha nessas partes onde a pintura do muro vai estar descascada. É o trabalho que eu faço aqui em relação às partes, aos cantos aqui do muro. Nesse primeiro momento eu vou jogando a tinta, ela vai ficando ali meio transparente, mas normal. Porque nós vamos trabalhar com algumas camadas de tinta aqui, tá? Nesse primeiro momento a minha ideia é justamente marcar bastante esse muro aqui. Vou pegar um pouco até de violeta aqui. As partes mais escuras aqui do outro lado, que a luz vai estar vindo nesse sentido aqui, ó. Eu misturei um pouco de violeta. Reparem que eu vou trabalhando bem na parte ali onde a gente tem a junção da pilastra com o muro. Lembrando que essa é uma técnica missa, eu vou utilizar a espátula também. Mas eu vou primeiro trabalhando essas falhas aqui no muro. Deixando bem, bem marcado. Ah, professor, poderia trabalhar com a espátula direto? Até poderia, se você já domina a técnica, sem problemas nenhum. O professor gosta de fazer de uma maneira que fique mais fácil para todo mundo. Para quem está aprendendo e também para mim, que estou aqui passando o recado na tela para vocês. Olha. Ali. Detalhezinho. E eu vou deixando falhado assim, porque eu sei que na hora que eu voltar para trabalhar aqui, essa parte ela já vai estar seca. Então eu não me preocupo tanto assim com ela aqui. E aí, lembrando, eu estou trabalhando aqui com as misturinhas de laranja. Um pouco de vermelho óxido. Amarelo indiano. E vou dando essas mescladinhas que vocês estão vendo aí. Aqui a parte de baixo, já vou deixar mais marcada também. Eu venho aqui na parte de cima, mais vermelho óxido, um pouquinho de violeta. Vou vir aqui nessa parte aqui, ó. Vocês podem ver que eu não preencho tudo, é só na parte ali onde tenho essas pequenas falhas, essas emendas aí entre uma parte e outra, tá vendo? Depois com a espátula eu consigo dar os arremates melhor. Nesse momento aqui, só ir manchando mesmo. Bem, continuando aqui, vou também demarcar aqui em cima, ó. Praticamente eu estou fazendo contorno, usando o amarelo indiano, vermelho óxido, um pouco de violeta e também um pouquinho de laranja, justamente para deixar marcadinho para depois eu vir trabalhando os detalhes ali, as cores principais do muro. É um muro que está bem envelhecido. Geralmente quando a gente trabalha sistemas de casario, a gente trabalha com situações como essa. O envelhecimento, aquela degradação, digamos assim, do muro, da casa, enfim. Aquela coisa, o aspecto da antiguidade é que dá toda a beleza do casario. Então, o professor vai trabalhando todas essas nuances aqui, primeiramente com o pincel. Por isso que eu falo, é uma técnica mista, pincel e espátula, justamente para deixar tudo mais fácil para nós. Agora aqui eu já vou aproveitar, vou dar uma limpadinha no pincel e já vou arriscar um pouquinho do amarelo Napoli aqui. Vou dar uma contaminada nele, para ele não ficar vivão e vou passá-lo aqui, ó. Contaminei com um pouco da tinta que eu estava usando aí, da misturinha que eu estava usando para o muro, ó. Já começo ali a deixar algumas impressões a respeito do tom do muro, né? Ó, já começo a usar, ó, a tinta já vai secando, a tinta acrílica ali, ó. Ó que barato, ela já vai me permitindo fazer essa cobertura parcial, ó. Pode ver que ela já está seca ali, ó, está contaminando um pouco. E depois eu venho e trabalho com a espátula. Já confundo feito e as partes pré-determinadas ali. Isso vai me auxiliando, me dando um guia daquilo que eu vou fazer ao longo do percurso, ó. Está vendo? Ao longo do percurso da pintura, ó. Estico bem. Olha lá que barato, ó. Esses efeitos eu consigo na tinta óleo, eu consigo. Mas na acrílica eles são mais evidentes. À medida que a tinta acrílica já vai secando. Agora eu vou misturar um pouco de branco. Aqui no ocre. Pra quê? Justamente pra essa parte aqui, ó. Que vai estar mais clara, que é a parte que está na claridade. Fazer um degradêzinho aqui. A parte da coluna que está pegando mais claridade ali. Ó. Deixar a coluna mais evidente. Ah, que bacana. Pra quem está chegando agora, aqui no meu canal. Eu sempre falo, vocês escutam barulhos aleatórios aqui. Pelo seguinte. O professor grava. O ateliê do professor funciona na garagem. É. Aqui na garagem da minha casa. Tem bastante peças antigas aqui. Um monte de coisa e tal. E aí. Às vezes. Um barulhinho daqui. Um barulhinho dali. Quem já faz parte aí. Quem acompanha o meu trabalho no canal. Já sabe como é que funciona, né. Mas. Pra quem está chegando agora. Não se assustem com os barulhos aleatórios. Barulhos de rua. Ó. Vou pegar um pouco do ocre aqui, ó. Subir aqui um pouquinho, né. Parte de baixo. Olha que bacana. Que já vai ficando ali o nosso muro. Nosso canto de muro. Com uma primavera florida. Que eu vou jogar mais claridade também. E hoje eu vou deixando o formatinho. Né. Ali onde vai. Cair a primavera depois. E eu vou deixando tudo no esquema. Pra depois trabalharmos com a espátula. Legal. Pegar mais. Agora aqui. Levemente. Beleza. Aqui também. E aqui também. Já levemente preenchido. Depois eu venho e trabalho com a espátula aqui. Já vou escurecer um pouquinho mais. Essa é uma parte que. Depois com a espátula. Eu vou ter que caprichar. Um pouquinho mais. Fazer o arremate direitinho. Pra coluna ficar. Bem bacaninha. Bem evidente ali. Olha. Que bacana, galera. Só que com a espátula. O efeito fica mais legal, né. Por enquanto é só. Pincel mesmo. Pra gente fazer esse preenchimento. Jogando mais. Mariano de ano aqui. Já conferi um pouquinho de volume. O nosso muro. Envelhecido. Antes da gente trabalhar. As luzes principais aí. Dar uma limpadinha no pincel. E continuar alguns arremates. Bom, pessoal. Eu limpei o pincel. Mas também peguei um pincelzinho menor aqui. Um pincelzinho redondo. Vocês já devem estar habituados aí. Também trabalhar com esse tipo de pincel aqui, né. Por quê? Eu vou dar um pouco mais de ênfase. Nessas partes aqui, ó. Fazendo um degradêzinho aqui, ó. Vou dar uma marcada. Agora já com uma segunda parte. Como se fosse ali uma... Umas partes mais rachadas ali do muro. Eu vou dar mais ênfase. Pra esse tipo de coisa aqui, ó. Pegando um pouco de... Amarelo indiano também. Vermelho óxido transparente. E venho trabalhando aqui, ó. Tá vendo? Deixando tudo marcado ali. Vou colocar um pouco mais de laranja. Fazer o degradê. Eu vou esculpindo aqui na pintura. As rachaduras e as falhas ali do muro. Fiz isso no primeiro momento. Só marquei e agora eu tô dando um pouco mais de ênfase. Já que eu joguei... A tinta... Pra dar uma preenchida no muro. Aqui eu vou marcar mais. Depois quando eu entrar com a... Com a espátula vai ficar bem legal. A espátula já é... Pra dar volume. Alternando os tons ali. Vou fazer uma... Como se ela estivesse continuando ali a rachadura. Olha como vai ficando bem... Manchado. Bem legal, né galera? Vamos pra parte de cima ali. Aqui... 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 Tá achando bem... Marcadinho. Marcadinho. Com a espátula vai ficar bem legal. Nós já vamos na sequência preencher o fundo... Dessa primavera. Bacana, né? Acompanhar a construção. Dá um pouquinho de trabalho, mas assim... É... É mais fácil do que você jogar a espátula direto. Pra quem não tá com a mão muito treinada. Aí... De repente você acaba já fundindo... Um monte de tinta ali... Um monte de tinta ali... E aí não fica legal. Aí você se frustra... Com o resultado... E aí... Fala... Pô... Não vou mais fazer e tal. Não. Vem construindo aos poucos... E depois... Sim... Você joga com a espátula já pra dar... O volume. Entendeu? Por isso que eu falo que é uma técnica mista... Sempre que eu apresento aqui... Entre pincel e espátula. Pra mim faz mais sentido... Pra mim é melhor... E aí eu passo dessa maneira pra vocês. Ó... Aqui eu já vou deixar umas falhadinhas assim, ó... Que vai ser justamente a sombra... Da primavera que eu vou jogar... Né? Por isso que ela tá nesse sentido aqui, ó. Vou pegar um pouco mais de tinta... O ócle ali. Beleza! Fazer umas rachadurinhas aqui também. Bem marcado. É isso aí, galera. Bacana, hein? Daqui a pouco já dá pra entrar com a espátula aí. Agora eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o fundo... Dessa... Primavera. E eu vou trabalhar com tons ali de... Magenta. Bom, galera. Eu volto aqui novamente com magenta. Eu tô pegando também um pouco do violeta permanente. Tô misturando as duas tintas aqui. Eu venho trabalhando com elas aqui. Essas tintas são bem transparentes, tá? Tanto violeta quanto magenta. Mas não tem problema. Porque eu vou passar novamente depois. É só mesmo pra... Já deixando o formato da primavera no local. Depois a gente joga mais quantidade aí de tinta. Só mesmo pra dar o formatinho. Em cima do que a gente havia... Proposto aqui, ó. Só pra deixar... Preenchida essa parte. Enquanto ela vai secando... A gente vai trabalhando ali... O restante do muro. Por que que eu tô falando isso? Porque realmente ela vai ficar transparente aqui. Não tem como... De primeira cobri-la. Aqui, né? Ó. A parte lá do céu já tá seca. Eu vou aproveitando. Vou deixando ali... Umas partes... É... Basadas ali, ó. Podem vir aqui no meio, né? E aqui a mistura é magenta... Com um pouquinho de violeta permanente escuro. Venho... Desenhando... Preenchendo ali... A parte... Onde estará a primavera. Vou pegar mais... Violeta aqui. Violeta permanente. Essa é a construção do fundo. Depois, quando a gente joga... O volume com a espátula... Aí já fica... E alça bem... Todo esse nosso trabalho aqui. E respeitando o muro, né? Não invadir muito aqui. Depois eu vou fazer algumas caídas aqui por cima... Do muro nessa parte aqui de trás também. Mas por enquanto eu vou... Vou deixando ela bem solta assim, ó. Tá vendo? A tinta acrílica é bem diferente da hora... Nesse sentido de secagem. Pra você poder trabalhar... A viscosidade da tinta e tal. Mas a gente vai se adaptando... E vendo também como que é melhor trabalhar. Se é bom trabalhar com... Algum elemento que retarde a secagem... Que tem bastante... A galera já deixou os comentários ali. Ou se de repente a gente... Vai trabalhando como eu tô trabalhando aqui. Com a tinta pura. Galera, eu vou falar pra vocês... Que hoje tá osso pra gravar aqui, hein? Eu... Meu vizinho acho que tá... Cortando umas madeiras... Lixando alguma coisa. Eu já parei o vídeo umas três vezes já. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Se precisar, eu paro de novo. Vou jogando depois nas edições. Mas eu vou compartilhando com vocês. Pra vocês verem... Que a minha garagem é um lugar de conflito. Aqui é... Dose lá no ateliê do professor Marcos Venele. Não. Tudo bem tranquilo. Às vezes é só um guarda noturno que passa por lá. Agora aqui é... Lugar de conflito. Mas é um conflito bom, né? As pessoas também não sabem que eu tô gravando aqui. Não sabem exatamente... Nem sabem que eu trabalho, né? Com pintura. Muitos aqui. Enfim. Mas tranquilo. Não tem problema. Vamos lá. Eu só compartilho com vocês. Porque ao longo do vídeo vão aparecer... Alguns barulhinhos diferentes aí. Como eu já falei no início da filmagem. Ó. Eu deixei bem preenchidinho. Então nós fizemos todo um trabalho de fundo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Enquanto eu vou limpando o pincel. Eu vou utilizar um recurso que muita gente que trabalha com tinta acrílica utiliza. Que eu vou acelerar a secagem aqui. Como que eu vou acelerar a secagem? Simples. Eu vou trabalhar com o secador. Então eu vou dar uma boa secada aqui. E depois eu já venho trabalhando com a espátula. Então agora na mudança de slide saibam que já vai tá tudo bem seco aqui. Bom pessoal. Conforme eu falei pra vocês. Nessa transição de slide eu já sequei com o secador. Então a tinta aqui ela vai tá seca na parte de baixo. E eu vou começar a jogar o branco com a espátula já. Dando o formato ali. Com um pouquinho só de amarelo napoli. Mas é praticamente o branco puro tá? Ele só tá sujo ali. Bom. Tem algumas partes que não secaram totalmente pelo jeito né? Que eu acabei de passar agora e contaminou aqui. Eu passei bem o secador. Mas ó. Olha os efeitos que eu vou obtendo. Tá vendo? Agora aqui eu já começo a dar essas pequenas. Esse pequeno formato né? Essa casca do muro. Justamente ali ó. Na medida que chega aqui eu dou uma esticadinha. E aí eu já vou passando ali. Em cima. Alguns eu vou cobrir. Outros não. Então ali. Aquela parte que eu fiz. Justamente de arremates ali. Vou misturar um pouquinho. Do amarelo de ano com o branco. E um pouquinho de amarelo napoli. Vou vir aqui ó. Ó a parte da sombra ali. Essa é a parte. Que eu vou deixando reto ali no muro. Eu vou deixando falhado propositalmente ó. Tá dando a intenção da sombra ali da primavera. Vem trabalhando com o bico da espátula ali ó. Olha que bacana que vai ficando. Tá vendo? O muro já começa a tomar um formato ali. Em meio a essa situação. Eu pego um pouquinho de amarelo indiano. Vou pôr aqui na palheta. Né? Amarelo indiano é uma cor bem transparente. Tanto no óleo quanto no... No acrílico. E o vermelho óxido também. Já misturo os dois ó. Vem ali e dou uma ênfase aqui ó. Ó. A pontinha do pincel ó. Ó que bacana ó. Tá vendo? Deixando... Bem bonitinho. Bem esculpido. Ali ó. Aqui também. Eu vou respeitar o risco ali né. A parte aqui que vai tá mais clara. E vem trabalhando e falhando aqui ó. E eu vou alternando a luz. Na coluna. Vocês podem ver que eu vou deixando uma parte mais branca. Outra parte eu deixo falhada. Aí eu misturo um pouco mais amarelo Nápoli. Respeitando agora. Que eu fiz ali ó. Esse... Esse rasgado do muro. Por que que eu deixo essas emendas aqui? Pra separar. Pra vocês justamente verem. Poderem enxergar onde tá a coluna. Né? Do muro. E onde está o muro. Porque se eu emendar tudo aqui com a espátula. Fica uma coisa só né. Então eu faço essa separação dessa maneira aí. Pegar um pouquinho de amarelo indiano aqui na ponta ó. Outro recurso também ó. Tá vendo? Ó lá. Pra dar mais ênfase ali na separação. O indiano é... Sensacional pra essas coisas aqui. E é um trabalho que você tem que ir com calma. Vai esculpindo. Vai olhando. Sem pressa. Tá? Se tiver pressa pra fazer não fica legal. Você acaba... Você acaba... É... Passando do ponto ali, né? Às vezes naquela ansiedade de colocar bastante tinta. De dar logo um formato. De dar logo a... O acabamento. Não. Tenha calma. Tenha calma. E aí o resultado da sua pintura. Vai. Te deixar muito mais feliz. Agora parece que os conflitos aqui amenizaram. O meu vizinho já serrou as madeiras que ele tinha que serrar. Agora que eu tô falando isso. Mas eu também aqui dentro do meu ateliê. Eu também mexo com outras coisas, né? Não é só pintura. E aí... Eu também acabo... Às vezes tarde da noite aqui trabalhando. Com a serra. Enfim. Apesar que eu respeito os horários aqui, né? Eu não... Porque senão eu tenho que... Não posso atrapalhar o sono alheio, né? Mas enfim. Porque hoje eu tô gravando bem cedo. Então a galera também acaba... É... Fazendo. Tá fazendo as coisas na casa dela, né? Então também não vai saber que eu tô aqui gravando. Enfim. Aí eu vou compartilhando todas essas mazelas aqui com vocês. Vocês que me acompanham aqui. Sempre no canal. Que curtem o meu trabalho. O trabalho do professor Marcos Veneli. Sabem como é que a coisa funciona. A gente faz tudo aqui com muito amor. E carinho pra vocês. Olha que bacana. O efeito já tá bem legal, né? Aqui eu vou investir um pouco mais. Sabe no quê? No indiano. Aqui em cima, ó. Fazer um degradêzinho aqui com o indiano, ó. Ó. Deixando o muro bem falhadinho ali. Essas falhas são intencionais, tá? Agora aqui... Também eu vou ter que pegar bem na ponta da espátula. Vou sujar o branco aqui. Pra eu fazer esses degrauzinhos aqui, ó. Ó. Eu venho só um pouquinho, tá? Faço um degradê ali, ó. Pontinha da espátula. Não precisa ficar exato, não, tá? Isso aqui é espatulado, galera. Só tem que ter formato luz e sombra. Então eu vou acertando o formatinho aqui, ó. Às vezes a gente sofre um pouquinho, mas vai com calma. Acompanhando ali. Que o negócio sai. Vou lá pra parte de cima também. Bem de leve. Ali a espátula já deu uma escapadinha ali, ó. Mas sem problemas. Aqui eu já vou colocar mais o branco. Vou pegar mais branco na ponta da espátula. E desenhando ali. Você vê que eu dei até uma paradinha agora. Eu tava justamente naquele momento em que você prende a respiração. Sempre falo aqui, né? Prende a respiração. Aí é bom. Ó, tem uma partezinha aqui. Ó. Tá vendo? Como a gente já deixa bem. Largadinho, né? Ali a pontinha do muro. Pegando o branco agora. Só com a pontinha da espátula. Eu ia falar do pincel. Ia dar uma viajada ali. Vou dar uma pinta acrílica que você vai jogando. Deixa eu apagar esse cara aqui. Aproveitar aqui. E depois parte também dessa vegetação vai envolver aqui, né? Mas ó como já vai ficando bem. Bem forte. Com bastante presença ali a parte clara, né? Aí você deve estar pensando. Desse lado aqui eu não vou clarear muito. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer mais... Um pouco mais escura. Por quê? Porque eu não posso fazer claro, né? Porque a parte que tá pegando a sombra. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar. Já tô misturando aqui, tá? O amarelo napoli com branco. Vai ser uma parte clara. Só que é um claro trabalhado também com outras nuances. Aí eu tô colocando um pouquinho de vermelho óxido. Um pouquinho de ocre. E ó. Ele é claro. Só que... Opa. Ali escapou. Aqui não era pra ter... Tá bom. Depois eu arrumo ali. Eu joguei... Eu joguei a cor de sombra ali, né? Deixa eu tirar ali. Eu acabei... Emendando aquela coisa que eu falei pra vocês. Não emenda. O senhor emendou. Eu tenho que separar o murinho ali. Aqui, ó. Né? Pra vocês saberem onde tá justamente a pilaça. Beleza. Vamos continuar aqui. Um pouco daqui. Um pouco daqui, ó. Ó. Respeitando esse miolo aí. Que é a... O canto dela. Tá vendo? E também respeitando um pouco aquelas partes quebradiças que o professor fez ali. Você vê que eu vou esculpindo tudo numa boa aí, né? Numa boa. Deixei bastante volume agora de tinta ali. Vai secar daqui a pouco, ó. Deixo falhado, ó. Ali. Pra você justamente identificar e separar uma coisa da outra. Que eu já vou jogar mais escuro ainda. Amarelo Nápoli praticamente puro aqui, ó. Eu tô tomando cuidado pra trabalhar. Pra não bater na palheta. Do jeito que tá minha mão aqui. E galera, eu vou falar. Técnica do... Do... Secador funciona, hein? Passei o secador aqui. O fundo secou rapidinho. Então, pra quem tá começando agora com a tinta acrílica. Quer acelerar a secagem. Olha. Recomendo, hein? Técnica do secador. Show de bola. Vocês já devem, né? Deve ter pesquisado alguma coisa na internet aí. Funciona. Deixa eu jogar mais o amarelo indiano aqui. Aqui também. As perfumarias. Ó, amarelo indiano é sensacional, né? Fala a verdade. Amarelo indiano é sensacional. Olha a força do amarelo indiano, ó. Ó. Como ele confere transparência. Como ele sobrepõe a camada. Olha. Que bom que inventaram o amarelo indiano já, né? Que bom que essa tinta existe. Elo, vermelho, óxido, enfim. Olha que bacana, galera. Bem rústico. Bem velho. Esse muro tá precisando de uma reforma, na verdade, né? Mas se a gente faz o muro certinho, não fica tão bacana, né? Tem que ser mais assim, mais esticadinho, tal. Fala sério, né? Olha isso. Eu curto demais. Vou invertar a espátula aqui. Deixar reto. Opa. Beleza. Aqui é uma baita de uma... De uma coisa quebrada aqui, ó. Eu vou dar uma... Falhadinha assim na espátula. Vai ficando bem legalzinho. Aqui eu vou dar uma emendadinha. Pra não ficar tão separada aqui no fundo. Embaixo. Eu tô olhando de longe. Como o professor tem dificuldade com linhas retas, eu tô afastando um pouco aqui. Pra ver se eu não tô pisando na bola. E deixando a coluna torta, né? Que aí é outra coisa. Deixar essa coluna muito torta, aí não fica legal, né? Ó aqui como já ficou bem falhado aqui no meio, tá vendo? Depois a gente esculpe um pouquinho mais lá. Aí a gente vai pras perfumarias, né? Até agora a gente fez as partes mais importantes, né? Que era jogar o fundo ali. Ah, detalhe, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse cantinho de muro? Eu vou jogar branco. Pra dar destaque justamente nele ali. Porque depois vem um pouco da primavera por cima. Ó. Aqui, ó. Ó. Deixo já falhado, tá vendo? Galera, é calma, tá? E outra. A tinta, ela tá bem molhada. Você vê que eu deixo ela ficar com alguns formatos, alguns pedaços. Porque é assim que a gente trabalha o casaril, né? Assim que a gente trabalha essas partes mais claras aí. Tem que ter massa, tem que ter volume. Ó, aqui também. Eu vou entrar agora com o amarelo Nápoli. Fazer o mesmo esqueminha que eu fiz ali. Deixando essa coluninha. Mais marcado, ó. Tá vendo? Mesmo padrãozinho ali e tal. Seguir aqui do lado. Bem. E leve. Esse recurso de puxar um pouco a espátula aqui ajuda bastante, ó. Olha ali que bacana. Que legal, né? Vocês vão ver na hora que jogar essa primavera aí. Como ela vai acender a tela. Ela vai acender essa parte aí. Escutem o que eu tô falando. Ela vai acender bastante. Ó como já ficou bem... Bem bacaninha ali a nossa... Nossa muretinha em cima. O senhor poderia ter feito uma coluninha mais tranquila, né? Ela quer colocar um monte de coisa. Aí tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas não tem problema. É só sugestão e a gente chegar lá. Isso. Já ficou bem... Bem diferente, né? Agora eu vou pegar mais branco puro. E o branco puro eu vou jogar mais aqui em algumas partes. E depois a gente já vai começar a trabalhar essa primavera aí. Acho que eu vou até jogar um pouco mais em fundo nessa primavera. Pra dar mais massa nela antes. Acho que eu vou fazer isso. E depois a gente já trabalha ela. Ó. Vou jogar agora bastante branco, ó. Bastante massa. Agora é... É tinta sobrando mesmo, ó. Ó quanto que eu tô pegando na espátula. Tá vendo? Ó. Ó. Pode ver que eu não vou jogar esse branco em tudo. Tá? Porque senão vai ficar tudo brancão. Não. Só em algumas partes. Como se fosse um reboco... Do muro que tivesse pegando mais claridade, ó. Ó. As falhas, ó. Tá vendo? Olha como já acende legal, né? Ó. Ó. O recurso da tinta aqui já tá secando. Tá vendo? Por isso que eu tô achando o maior barato trabalhar com a tinta acrílica. O maior barato. Ah, vai abandonar o óleo, professor? Não. De jeito nenhum. Eu sou do óleo, mas... Sou do acrílico também. É isso aí. Comecei a fazer uns testes. Gostei. E tô trazendo a experiência aqui pra vocês. Dá uma ênfase legal aqui. Deixar. Olha que bacana. Tá vendo? Aí você olha. Fala, ó. Vou dar uma esticadinha aqui. Esticadinha ali. Uma falhadinha aqui. Uma falhadinha a colar. E vai deixando tudo no formatinho bacana. Bacanudo. Já que existe essa palavra. Opa. Pontinha da espátula. Fazer assim. Pra deixar mais velho ainda. Como se tivesse alguma coisa meio quebrada ali. Eu adoro isso. Eu adoro a imperfeição. Se pudesse... Eu gosto do... Do que é imperfeito. Né? Você falar pra mim... Ah, tá tudo bonitinho. Perfeitinho. Pô. Ele não me atrai muito, não. Eu gosto... Da coisa que está em desequilíbrio. Eu vou colocar até um pouco de branco. Me animei aqui. Misturar um pouco de branco aqui, ó. De leve. Como se tivesse uma fuga de luz meio esperta aqui, ó. Tá vendo? Respeitando ali o... O muro. Parei agora, hein? Prendendo a respiração e prestar atenção no que está fazendo, né, professor? Agora eu vou vir com a espátula ao contrário aqui, ó. Só no formato. Vou pegar mais amarelo indiano. Show! Aqui está bem escuro. Eu tinha usado um recurso naquela hora. Eu vou jogar mais indiano. Agora ficou mais legal. Bem esculpido o nosso canto de muro aí. Aqui. Vou pegar um pouco de laranja. Um pouco de indiano. Vim aqui embaixo também, ó. Porque a gente trabalhou com bastante cores... Fortes aqui. Estamos trabalhando, né? Bastante cores fortes aqui. Mas é o que vai deixando o nosso trabalho bacana, né? Vamos lá. Legal. Show! Vamos agora aproveitar o pincelzinho que está aqui. O professor vai pegar o resto de tinta que não secou ainda bem. Aqui, ó. Vou jogar mais uma camada. Para tirar um pouco essa parte... Como que eu posso dizer para vocês? Essa parte transparente, né? Vou até usar um pouco mais do violeta ali. Porque nós vamos começar a fazer essa primavera. Para a gente já entrar na fase de finalização da nossa obra, ó. Então, agora... Está vendo? Eu já preenchi ali. A parte está seca. Estou misturando um pouco... Estou misturando um pouco... Estou misturando um pouco de violeta ali. Ó. Eu vou entrando com massa. Mas é só fundo, tá? Justamente para depois a gente trabalhar... O magenta ali por cima. E é óbvio que entre a transição do slide... Eu já vou deixar avisado para vocês que eu não vou ficar secando aqui com o secador. Porque você vai falar... Nossa, professor, que tédio. Você vai com esse secadorzinho secando a tela, né? Mas saibam que eu vou ter secado já essa parte. Já vou deixar ela pelo menos mais avançada de seco, ó. Aqui. Depois eu vou até entrar um pouco mais. Olha como já vai ficando evidente ali a nossa coluna, né? Nossa pilastra ali, né? De separação do canto de muro. Ali, ó. Vamos aqui. Bacaninha. Show, show, show. Beleza. Aqui também. Tomar cuidado para não esbarrar ali no branco. Senão você já viu, né? Aí tem que fazer correção. Mas está legal, né? Então agora o professor vai dar uma secadinha nessas partes aí. E aí nós vamos seguir para fazer a primavera. Bom, pessoal. Eu falei que entre um slide e outro, eu vou secando a tela, né? E para você não achar que eu estou te engambelando, ó. Está aqui o secadorzinho que eu estou usando. Eu estou mostrando ele aqui. Beleza? Eu não sequei de tudo, até deixei um pouquinho agora úmido. Acho que está até um pouquinho úmido. E eu vou vir aqui, ó. Eu estou trabalhando agora com a... Com magenta e um pouco de branco. E já vou começar a fazer um degradêzinho aqui, ó. Justamente... Dessa parte da primavera. Já vou deixando bem com a pontinha do pincel, que é um condor. Dois, 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 cinco. Esse daqui é o número doze. Eu sempre trabalho com eles. E aí eu já vou deixando bastante formato ali, ó. Pode ver que já... É. Esse daí já deu uma secada aqui, né? Então agora eu vou puxando o degradê aqui, ó. Tá vendo? Tá aí fazendo. E vai deixando a tinta sobrando. Vai deixando a tinta sobrando. E aqui na primavera também tem que ter volume. Vou esculpindo ali. Aqui eu já faço um degradê. É um degradê meio seco. Porque o pincel, a tinta de baixo já tá... Já tá seca, né? Ó. E vou variando os tons ali também. Sempre fazendo pequenas copinhas ali. A gente trabalhando... Essa primavera de cor magenta. Como a tinta, né? Ó. Aqui. Deixando bem solto. Bem na pontinha do pincel. Vou jogar bastante aqui. Porque ela já começa a cair, né? E é como se ela estivesse indo pra lá. Depois ela começa a cair novamente. Fazendo uma misturebinha aqui. Magenta com o branco. Pontinha do pincel. E vão que vão. Me deixando volume. Bastante volume. E o degradê. Só que eu falo pra vocês. A tinta acrílica diferente da óleo. Pra fazer o degradê é um pouquinho mais trabalhoso. Ela se comporta de maneira diferente. Ela não escorrega tanto, entendeu? Diferente da óleo. Olha, é mais prática pra fazer esse tipo de degradê. Mas tudo bem. Sem dificuldades. Vamos seguindo. Seguimos. Aqui. Aqui caindo também, ó. Agora chegou um caminhão aqui. Hoje o dia tá de conflito. Pronto. Deixei o caminhão estacionar e vou seguir aqui. Hoje tá... Tá conflitante o negócio aqui no meu ateliê, viu? Toda hora tem uma novidade aqui. Já foi o vizinho. Serrando lá. Madeira. Agora o caminhão que chega. Enfim. Mas seguimos. Sem medo de ser feliz, ó. Ó o formato. Tá vendo? Como é fundamental. Agora teve até um grito também. Pra sair no vídeo. Jesus. Vamos lá. Olha que bacana, ó. Opa. Com um risco de branco ali sem querer. Dá ali caminhão de novo. Ele tá arrumando o caminhão. Não ficou bem estacionado. Agora acho que ficou. Isso aí, galera. Gravar em ambiente não controlado. Tem dessas coisas, ó. Mas a arte não para. Independente de tudo. Olha que bacana. A nossa primavera aqui, ó. Deixando mais solta. Vai quebrando todo o giro ali do... Daquelas cores do muro. Que eu vou jogar magenta mais pura. Que eu vou jogar magenta mais pura. Como se tivesse uma sombra aqui. Deixando mais solta. Olha que bacana. 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 Show, né? Vai. Cadê meu papel? Sumiu. Ah, achei. Beleza. Eu não posso clarear tudo de uma vez também. Fininho. Para a gente trabalhar essas partes aí. Essas pontinhas. Beleza. Aqui. A importância da gente fazer. Essa parte aqui de trás, ó. Vendo? Tudo na pontinha do pincel, ó. Com bastante volume. Olha que legal. Show, né? Pode ver que eu tirei um pouco a carga do branco. Aqui eu quero deixar um pouco mais. Para eu fazer um degradê depois. Só dando formatinho. Aqui por cima do muro. Aqui também. Aqui uma caindo. Vou jogar um pouco de violeta aqui. Justamente fazer a sombra ali dela. Aqui também. Ela tem que invadir um pouquinho o muro ali, né? A coluna. Olha que legal. Vai ficando mais solto. A parte da sombra ali, ó. Ali já é o violeta que eu estou jogando, tá? O professor para um pouquinho. Porque o professor tem que narrar. E pintar ao mesmo tempo. Então tem hora que o professor dá uma paradinha para não bugar. Beleza. Vamos mais para o violeta aqui. Olha o quanto fala aí. Vixe, buguei. Quando você trava, né? Imagina fazer uma live e bugar ao vivo. Que legal que deve ser, né? Acontece, né? Nunca fiz uma live. Até hoje aqui no YouTube. Nem no Facebook. Nem no Insta. Não fiz live até agora. Nossa, estou viajando. Estou pensando nisso. Se seria legal uma hora fazer uma live. Até hoje não fiz. Do jeito que eu gosto de conversar, acho que até que ficaria legal. Olha ali, galera. Que bonito que ficou. Agora o professor vai fazer o seguinte. Vou tentar, né? Com esse pincelzinho aqui, ó. Opa, ele está até tortinho. Deixa eu arrumar ele aqui. Para ele ficar bonitinho para a câmera, ó. Está vendo? Vou misturar o magenta com o mais branco. Deixar o magenta mais claro. Vou ver se com esse carinha dá para dar um efeito que eu quero. Bem nas pontinhas aqui, ó. Pegar mais fininho. Até que está dando. Olha lá, bem de neve, está vendo? Bem na boa. Agora já dá. Como a tinta ainda não secou. Até para fazer um degradêzinho aqui, ó. Bem tímido, mas dá. Eu estou deixando com bastante massa, pessoal. Afinal de contas. Ela tem que acompanhar. Tem que ter volume, né? Para acompanhar o restante da tela. Porque senão, não fica. Fica meio estranho, né? Uma parte bem volumosa. Outra nem tanto. Aqui é melhor estar com a tinta mesmo. Mais úmida embaixo. Não seca. Para poder dar esses efeitos até. De um degradêzinho, tá? No acrílico. Então, como eu joguei bastante. Ela vai demorar um pouquinho mais para secar. Então, dá para fazer. Esse degradêzinho aqui, ó. Lembrando que eu estou fazendo nesse sentido. Por causa da luz, né? Se o contrário, inverteria a pincelada. Olha lá. E sempre na pontinha, ó. Aí você distrai um pouco o pincel. E deixa ele mais... É... Mais solto aqui na ponta, ó. Não tenha medo não, tá? De fazer esse daqui. Ah, não tenho segurança ainda, professor. Treina um pouquinho antes. Pega uma telinha de treino. Faz um... Um esboçozinho ali e tal. É, não tem problema não. É assim que se começa. Ah, não. Já estou pintando legal. Já tenho segurança. Vou fazer... Manda bala. Faz. E vai soltando a mão. Com o tempo... Vai ficando cada vez mais legal. Vai por mim. Estou suspeito para falar. Mas... Porque eu gosto muito. Mas vai que é bom. Pintar é muito bom. Você exorciza um monte de coisa quando está pintando. Tira um monte... De peso. É só você, a tela. Às vezes uma frustração. Quando a coisa não está certa. Não dá muito certo. Às vezes não sei o que. Mas... É você... E a tela. Essa relação ninguém tira de você. Show, né? Quem pinta sabe do que eu estou falando. É muito bom. Você vai explorando. Vai descobrindo novas possibilidades. Vai pegando algumas... Manhãzinhas ao longo do caminho. E aí... Você vai ficando danado na pintura. Olha lá. Vamos lá. Vou caprichar mais aqui no degradêzinho. Não tampar... As sombras ali. Está com bastante volume essa primavera. O vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu não vou me importar não. O importante é eu trazer a... A experiência por completo para vocês. Né? Quanto... Mais... Informação puder ter aqui, melhor. Aqui na pontinha. Aqui na pontinha. Ó... O degradêzinho. Você vê que ela vai... Ao mesmo tempo. Que ela tem uma sequência. Ela é irregular também. Porque se eu fizer ela toda certinha. Aí... 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 Não dá, né? Eu acabei de falar. Eu falei no início do vídeo. Que eu... Eu sou o cara que prefere o desequilíbrio. Se eu quiser deixar tudo certinho. Aí não dá, né? É uma contrapor. E olha como eu vario... A intensidade de luz. Está vendo? Em alguns pontos e outros não. Justamente... Que a luz bate. E dependendo da maneira como... Como estão sobrepostas as... As folhas aqui. Ela pega de maneira irregular. Em umas ou em outras. Então por isso que o professor... Vai dando esse volume. E ao mesmo tempo. Ele vai variando. Os tons ali. Né? Show, né? Deixar mais solto aqui. Beleza. Agora vamos para... Parte aqui de cima. Parte de cima da tabela. Aqui, ó. Opa. O pincel deu uma esgarçadinha. Deixa eu dar uma arrumadinha nele. Isso, bonitinho. Ó. Aqui também está bem molhado ainda, hein? Vai ficar bacanudo esse negócio aqui, hein? Bastante volume, hein? Olha. Estou feliz agora. Pararam os barulhos. Se eu soubesse, tinha começado a gravar agora. Em gravar mais cedo. Peguei o povo trabalhando ainda. Serrando madeira. Estão ocorrendo algumas reformas aqui. Nos vizinhos. E aí, já viu, né? Ah, eu tenho mostrado algumas curiosidades do meu ateliê. Alguns vídeos curtos. Depois dá uma olhada. Você que está chegando agora. Dá uma olhada nos vídeos curtos aí do canal. Tem bastante coisa bacana. Tem curiosidades. Curiosidade, na verdade, só tem uma. Aqui eu só fiz uma até agora. Mas tem bastante vídeo de flores. E coisas diversas. Olha que legal. Está vendo? Pontinha do pincel. E você vê que... Sem pressa, né, povo? Ali eu não vou invadir muito a pilastra. Mas eu vou... Um pouquinho, né? Olha que bonito que ficou esse tom. Que bacana, né? Que bacana. Deixa eu pôr mais para cá. Eu vou olhando e vou fazendo alguns acertos. Que legal, hein? Caindo ali para... Para fora. Vamos colocar mais branco ali. Merceneiro. Para poder fazer essa parte aqui, ó. Está mais a sombra. Já vai adentrando ali. Vou, 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 vou. Tão, tchan, tchan, tchan. Vamos lá. Que bacana, né? Espero que vocês estejam curtindo o tanto quanto eu também estou. Bastante volume. Bastante massa. Bastante massa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos usar uma clareada, né? A luzinha aleatória pegou aqui. E clareou ali. Né? Ela já vai apagando aqui, ó. Show, show, show. Bastante volume. O jeito que tem que ser. Ah, professor. Eu fui pintar, não deu muito certo. Não desista. Continua sempre. A gente demora um pouco. O processo de aprendizado, ele é um pouco dolorido. Né? A gente tem que passar por algumas etapas. É que nem andar de bicicleta. Mas depois que aprende a andar também, aí beleza. Aí começa a andar sem as mãos. Aí fica todo feliz. É assim que funciona. Deixa eu ver se eu vou colocar mais. Mais luz aqui nessa. Coisa linda aqui. Beleza. Joia, joia, joia. Acho que ela está bem volumosa já, né? Bacana. Eu vou colocar algumas coisas incertas aí. Com um pouco de verde. Para dar uma quebradinha de leve. Deixa eu ver. Verde. Só algumas pinceladinhas perdidas. Um pouquinho de verde. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verde pistache. Misturar com um pouquinho de azul ultramar. Fazer um verde meio. Bem de levinho assim, ó. Só para constar um verdinho em algum lugar. Ou outro. Bem, bem de leve mesmo. Como se tivesse um verdinho perdido aí no meio. Porque afinal de contas tem que ter um verdinho no meio do negócio, né? Ó lá. Bem de leve, tá vendo? Bem pontinha de pincel mesmo. Ó. Bem aleatório, tá? Querendo ou não, já dá uma diferencinha, né? Como se fossem umas folhinhas verdes aqui no meio. Perdida. No meio dessa parte. Toda. Florida aí da primavera. Bacana. Show, hein? E agora para finalizar. A gente vai jogar um pouquinho mais de claridade. Fazer só mais alguns arremates aqui, tá bom? Bom, para finalizar eu vou fazer o seguinte. Eu dei uma olhada. Eu achei que eu tenho que clarear um pouco mais aqui, ó. Vai ficar mais legal o contraste com a primavera. Então vou clarear um pouco mais. Com o branco aqui. Vou deixando ele falhado. A parte de baixo já está seca. Esse é o barato da tinta acrílica, ó. Já que secou, ó. Eu posso deixar falhado assim, tá vendo? Dá mais ênfase no branco ali. Eu tinha propositalmente colocado outras cores. Mas vai ficar mais legal com o branco. Então eu vou aproveitar aqui. Olha que legal. Olha como está dando mais destaque, tá vendo? A gente nunca pode dar por completo. Se ver que dá para melhorar um pouco, né? E é o que eu falei. Eu não tenho pressa em terminar o vídeo. Mesmo que o vídeo fique um pouco longo, não tem problema. O importante para mim é levar a experiência por completo para vocês. Eu não vou chegar muito perto ali da primavera. Porque tem uma parte ali que é de sombra, né? Ó. Inverti ali a... Ó, deixo falhadinho também. Inverti a mão da espátula. Porque aqui embaixo eu tenho a palheta e eu não consigo trabalhar com ela. Quando eu estou pintando por conta própria, sem estar gravando, eu faço de maneira diferente. Mas, como eu não posso ficar tirando a palheta aqui... Olha que bacana aqui. Já ficou demais destaque, né? Vou fazer isso aqui na coluna também. Me valendo da graça da secagem da tinta acrílica, que é bem rápida. Aqui, tenho que respeitar a coluna. Olha que bacana. Olha que show, hein? Que show. Adoro esse colorido. Mais clarinho também. Deixar a emenda aparecendo ali. As falhas. Bacana. Beleza. Vamos aproveitar aqui, ó. Opa. Bem na ponta. Deixar ele falhadinho ali no meio, né? Show de bola. O bom do casaril é isso. Você pode deixar as falhas ali sem medo de ser feliz, né? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Sapatecinha ali. Isso, garoto. Também colocar volume. A própria espátula. Fazer uma cerejinha do bolo aqui, ó. Se tivesse uma pontinha branca aparecendo ali, ó. Tá vendo? É show de bola, né, galera? Ó lá. Perdidinha ali no meio. Tá vendo? Esses são... Esses aqui já perfumaria já, né? Mas é uma perfumaria que fica legal. Entendeu? Agora aqui, ó. Vou aproveitar também. Já que eu claguei bem ali. Vou dar um... Por que não claguear um pouco aqui também. Sempre lembrando, respeitando ali, ó. Final das contas, deixa o muro bem mais claro, né? Mas ficou legal. Fuga de luz pra cá. Aproveitando que tá seco também. A medida que chega ali perto da primavera, eu vou deixando. Olha como a gente viaja, né? Como a gente viaja com a pintura. Olha que bacana que ficou. Como diz o professor Marcos Venele, quando pensa que já acabou. Eis que... O professor Marcos Venele é assim, viu? Vou entregar ele aqui. Às vezes você fala, nossa, professor, tá tão bonito. Que legal. Vai finalizar. Ele fala, não. Vou fazer uma gotinha ainda aqui. Ah, não. Vou colocar um pouco mais de luz ali na rosa. Pra quem não viu ainda, quem tá chegando agora, olha os vídeos, né? Quem, de repente, caiu direto no meu vídeo aqui, olha os vídeos do professor Marcos Venele no canal. Pensa em um dos maiores pintores de florais da atualidade. O cara é muito bom. Que bom que está junto comigo aqui no canal também. Fazemos vídeos com muito amor e carinho pra vocês. Vamos jogar um pouco mais de luz aqui. Epa! Propositalmente ali. Deixa essas pinceladas mais... Fortes. Olha que legal. Vou pegar o amarelo indiano. Pra dar um pouco mais de contraste ali. Eu achei que eu tinha pego o ocre. Ainda bem que eu peguei indiano mesmo. Beleza. As pequenas falhadinhas com o amarelo indiano. Quando pensa que já acabou, estamos aqui. Colocando mais detalhes no nosso muro. Agora o amarelo indiano já tá entrando pra fazer os arremates. Finais ali e conferindo transparência na composição. O professor vai dar uma olhada. Vai ver também se não ficou torta a coluna aqui, né? Parece que não. Parece que não. Aparentemente não. O professor falou que tem dificuldade com linhas retas e tem mesmo, viu? Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Vou pegar mais um indiano ali. Vou pegar um pouco mais de magenta aqui. Beleza. Beleza. Vou jogar até uma nuancezinha de branco com azul aqui embaixo. Vamos ver se quebra um pouco. Ó. Até pra dar uma manchadinha também, ó. Aqui do lado também. Só pra falar que eu não joguei um azulzinho na tela além do céu, hein? Aí, ó. Um pedacinho de tinta azul que tinha sobrado no muro. Pessoal, tá aí mais uma obra pra vocês, mais uma experiência. Olha o professor mexendo ainda, finalizando o vídeo e mexendo algumas partes. Sabe por quê? Porque eu adoro pintar e eu sempre sei que dá pra mudar mais um pouquinho e sempre deixar a experiência mais legal. Mas vamos finalizar por aqui. Galera, espero que tenham gostado. Eu tenho procurado variar bastante essa parte de composição, né? Então, eu saí um pouco das paisagens, vim pros casarios. Agora tô entrando na tinta acrílica. Confesso, não é minha praia. Tô aprendendo um pouco com acrílico e, à medida que eu vou aprendendo, vou trazendo um pouquinho da experiência aqui também pra vocês. E espero ter contribuído aí pra todo mundo que também tá querendo se aventurar na tinta acrílica na parte aí de casario, deixando essa mensagem com bastante massa, bastante tinta na tela, uma pegada bem legal. Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, pra você que sempre me acompanha e pra você que tá chegando agora. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e compartilhe os nossos vídeos. Isso nos ajuda demais. Muito obrigado, pessoal. Um beijo, um abraço, até mais e... Valeu!